Música Nem sempre o mar tá calmo Nem sempre existe bonança Nem sempre as lutas vêm passar Devemos ter confiança Às vezes o mar se embravece Querendo me naufragar Jesus estando no bairro Ele me esmagam o vento E mandou o mar se aquedar Foi ele quem construiu tudo Fez a terra, céu e o mar Um dia lá na canileia Fez o mar se aquedar Eu quero estar com Jesus No mar desta vida Sempre a navegar Agora o mar tá calmo Tudo se fez balança Jesus o dono da paz Jesus a nossa esperança Nele alcançamos tudo Devemos ter confiança Ele acalma o mar O mar na canileia O mar na canileia Espírito deixou por herança Foi ele quem construiu tudo Fez a terra, céu e o mar Um dia lá na canileia Fez o mar se aquedar Eu quero estar com Jesus No mar desta vida Sempre a navegar Fez o mar Wow Me O mar É Fez o mar Pain Eu quero estar com Jesus Você Legenda Adriana Zanotto